Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está aqui por primeira vez, eu sou Eliel Kairos, treinador online de instalação de piso vinílico. Ou seja, eu ensino aquelas pessoas que querem aprender a instalar piso vinílico do básico ao avançado e se tornar um profissional e entrar nessa área que está em alta no Brasil. E também vou pedir para você se inscrever caso você não seja inscrito e ativar o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito o nosso canal. Hoje você vai me acompanhar em uma obra de 256 metros quadrados. Então vou mostrar aqui nesse vídeo a primeira parte que é a limpeza do ambiente, a preparação desse piso frio e do contrapiso para a aplicação da massa autonivelante. E nessa obra quem está me acompanhando é o Claudinei Aluno 2.0 que fez o treinamento online de instalação de piso vinílico. Como ele mora na minha cidade e no mesmo bairro do que eu, já mostrei aqui vídeo dele em outros vídeos. Se você não assistiu, eu te convido a assistir depois. E ele está me acompanhando em várias obras para colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então sem mais, bora para a obra! Essa é a obra que vamos começar agora, tá? Agora vamos limpar esse... Tirar todos os resíduos que tem aqui no chão. Para a gente preparar essa obra para poder fazer a instalação do piso vinílico. Mas agora o que vamos fazer? Vamos preparar para poder aplicar a massa autonivelante. A gente vai aplicar a massa autonivelante em todo esse ambiente aqui, ó. Então isso aqui nós vamos transformar ela, esse ambiente com o piso vinílico e o rodapé branco de pôr e estileno. Tem todo esse ambiente aqui, ó. Tem essas salas aqui, que aqui vai ser um escritório de contabilidade. E tem essa cozinha enorme aqui. Nós vamos estar raspando esse chão. E limpando tudo isso aqui para vir aplicar o prime. E depois vir aplicar a massa autonivelante. Então bora lá! E aqui é uma semana de trampo. Vamos deixar esse lugar totalmente transformado. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou encerrando por aqui esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Se Deus quiser. Porque eu fui. Até lá. Fui. Tchau.